Black Friday Uma noite mal dormida de sono Passando mal E trabalhando de 11 até as 8 e meia da noite Esse é um pequeno resumo do meu dia E aí gente, Luciano aqui E a desgraça do Strav aqui Fez o favor de atrapalhar aqui Que eu ia mostrar pra vocês a minha pedalada Comecei a gravar hoje em 9 e meia Fui terminar só agora Que são 5 para as 11 Do dia 23 de novembro O que que acontece? Hoje, eu ia ter uma mega promoção lá do iFood O Strogonoff lá do restaurante estava a 2 reais Eu fiz 23 entregas Assim, de 11 às 3 eram as entregas normais E aí de 3 às 8 e meia foram as entregas aí dessa promoção Que foram essas 23 Obviamente eu não peguei uma por uma Entregava, voltava, entregava, voltava Eu pegava duas, três, quatro E entregava Só que hoje teve um agravante De que teve um pequeno momento de chuva Nada como aquele último dia que eu gravei Teve um agravante De que eu estou Não estou me sentindo bem Estômago embrulhando o dia inteiro Vontade de vomitar Vontade de vomitar Eparema, sorrisal Aí quando eu tomei o ibuprofeno que resolveu Aí deu uma aliviada Eu não estou bem ainda Mas fui e trabalhei Até a hora que eu tinha concluído os meus trabalhos Para voltar para casa Tinha andado 55 km Como eu gasto 20 para chegar aqui Eu devia ter feito 75 km Infelizmente O celular descarregou o estrave Não salvou A pedalada que eu fiz hoje O que é uma pena E por que eu estou falando isso aqui É para mostrar Nossa, Luciano Soldado Mártir Santo Não Muito pelo contrário É para mostrar Que é o seguinte Eu não estou aqui Para me vitimizar Se eu estou aqui no meu canal Fazendo o meu conteúdo É para mostrar Que assim Se você está desanimado da vida Entre aqui Assiste esse vídeo Que esse vídeo possa lhe dar motivação É uma coisa que eu já ouvi Acho que é de um palestrante Chamado Paulo Vieira Ele falou assim Quem tem objetivo na vida Não tem espaço para vitimismo E existem muitas pessoas Hoje em dia Que elas podem dar obrigação Querem realmente ficar É Achando que a culpa é do outro E não dela Que foi a luta E perdeu Ou então foi Viu como é que era E não quis continuar Esse trabalho que eu faço Gente Já passaram dezenas De ciclistas por lá Poucos são os que ficam Porque não é um trabalho Para qualquer um Eu não estou menosprezando O trabalho de outras pessoas Mas Pode ter gente Que vem aqui Me encher o saco Ah Que eu também tenho uma vida difícil Que não sei o que Se você assistir No outro vídeo Que eu falei Desse mesmo assunto É Eu falei que Se você tem o seu trabalho Mas menosprezo de outra pessoa O seu trabalho Não quer dizer nada E repito Se você menospreza uma pessoa Por causa do trabalho dela Quer dizer que o seu trabalho Não quer dizer nada Por melhor que você seja E eu estou aqui Continuar Entendeu Eu assim Tem pra mim esse pensamento E hoje foi assim Foi um dos dias Em que eu Mais me pus à prova E graças a Deus Eu consegui Vini vinte vince Vive vince Uma coisa assim Mas enfim Só pra dar um esclarecimento Também pra vocês Que eu vi Algumas pessoas pediram Ah Luciano Faz uns vídeos de pedalada Mostrando como é que Tá o seu dia Gente Eu não tô com a minha Cube Polaroid Por quê? Eu emprestei pro meu amigo Alisson Que ele vai fazer um Ele tem uma Kawasaki E ele vai fazer Motovlog Ele é o dono da Bc Shop Como é um cara Que já me ajudou muito E ainda me ajuda muito Ele quis fazer esse vídeo E eu passei pra ele E também que assim gente Apesar que eu tô falando De pedalada E tal Essas coisas Eu tô falando De outras coisas no canal Pode ser que eu faça Bike Vlog Pode Mas não vai ser o foco Eu tô sendo o mais sincero Possível com vocês Porque assim Se caso não tiver Vídeos de pedalada Ou coisa do tipo É porque é o seguinte Esse telefone aqui Vocês podem ver Tá com a tela quebrada A câmera de trás E a da frente Não funciona Então não tem como Filmar nada Pode ficar tranquilo Porque eu não vou pedir Vaquinha não Tá gente Porque eu não sou Youtuber cabeludo Que quer ficar atrás Dos cabelos encortados É só explicando pra vocês Por que de não haver Esse tipo de filmagem Porque fica realmente Muito complicado Se eu for filmar com essa Que eu tô usando Com uma câmera de mão Não é própria Pra esse tipo de coisa Ela não é uma câmera De ação Como é por exemplo A com o Polaroid E Mais uma coisa É o seguinte Eu tô desanimado Assim é porque Eu tô cansado Volta e meia Aparecem os espíritos De porco Daqueles bem imundos Vem falar comigo Ah você não é Ciclista porra nenhuma Você não é ciclista Coisa nenhuma Você não sabe nem mexer É como se assim Se você virasse ciclista Você tivesse por obrigação Saber mexer em toda Sua bicicleta Coisa que eu não sei Eu admito que eu não sei Tenho muito a aprender Na vida E essa pode ser Uma dessas coisas Só que quando Eu Comecei esse canal aqui Eu não sabia Que ia ter tantos Profissionais Da área De qualquer área Pra vir aqui Ficar refutando Porque aparece aqui Advogado Aparece Gente Filósofo Aparece gente Pra dar lição de moral Aparece gente Pra ciclista profissional Aparece mecânico Profissional Pessoas que assim Eu queria ver Se na vida real Elas são realmente Tudo isso que elas Dizem ser E se você falar 75km Não é nada Beleza Então mete bronca Fazendo entrega Com uma mochila Pesada Nas costas Uma mountain bike Que assim Por mais que eu tenha Mudado as peças Ela ainda não está Aquelas maravilhas Aro 26 Pra pessoa que tem 1,80 de altura E o banco Quebrou Ele tem que ficar Um pouco mais Pra baixo Ou seja Me faz forçar Ainda mais Morando a 20km De onde eu pego As entregas Se você Igual apareceu Gente que Ah eu trabalho Tanto e tantos anos Cheguei em casa Se você tem Esse tipo De problema Amigo Ótimo Bom pra você Cada um Com seus problemas Eu falo Dos meus Aqui no canal Porque o nome Do canal Qual que é? É Luciano Magno Quem é Luciano Magno? Sou eu Então De mim Sei eu Por isso que eu falo Aqui de mim Eu sei que tem pessoas Que vem assistir Tem pessoas Que vem aqui Comentar Tem pessoas Que vem acompanhar E isso me deixa Muito feliz Mas enfim É Se caso você Um dia Tiver Com algum Desânimo Assiste esse vídeo Aqui agora Só Deus e eu Sabemos gente Como eu não Estou me sentindo bem Junto o cansaço E o mal estar Que eu senti O dia inteiro Mas eu não deixei Que isso me abatesse Não estou falando Pra você trabalhar Doente não Se você está Se sentindo mal Não trabalhe Mas tem gente Que vai lá E mete a cara Porque era Por entrega E eu precisava Fazer dinheiro Desculpa Enquanto tem gente Que se vitimiza Põe textão Põe videozinho Lacrador No Youtube Facebook Na puta Que pariu Tem gente Que está aqui Tentando ganhar A vida honestamente E também Para mostrar Que o fato De eu ser branco Eu não tenho Benefício nenhum É só trabalho E muitas vezes Ouvi desaforo De gente Que dizia Pregar o amor Mas não prega Amor Coisa nenhuma Enfim Enfim gente É isso Se no futuro Eu tiver Uma vida Luxuosa E vocês Verem alguém Falando Ah esse playboyzinho De merda Nunca passou por nada Mostra Mostra esse vídeo Mostra esse vídeo Para a pessoa Se eu não for Eu mesmo Mostrar Enfim gente É isso Espero que vocês Tenham gostado E aqui Eu me despeço Luciano O terror Dos vitimistas E aí Legenda por Sônia Ruberti